Oi, eu sou o Pablo Meu nome é Tairone Eu sou a Oníqua Eu sou a Tasha E meu nome é Austin E nós somos seus amiguinhos Os Backyard Rikens Juntos nós somos os Backyard Rikens Onde é nosso lugar Nós gostamos de cantar E gostamos de dançar E nós gostamos de cantar Gato, machucado Gato Gato Isso, gato Já, vai para frente agora Vai Isso Isso, 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 isso eu estou direto agora. Muito bom. A paz. A paz. Temos um mundo inteiro no nosso quintal. Mas chegou a hora de terminar até outro dia. Tchau, pessoal. Valeu, até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.